O que você faria diante de um simpático trambiqueiro? Posso garantir que sou seu pai. Que invadisse a sua vida. O que foi, mulher? É verdadeiro! Com o mundo de presentes. Quanto é que tem meu finalista? 687 mil dólares. A volta de Max Duggan. Com Marsha Mason, Jason Robert e Donald Sutherland. Super Cine, neste sábado, depois de Mandala. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca.